Parando agora pra pensar Onde esse mundo vai mudar Tenha fé, meu irmão Parei, pensei, vou refletir É hora e agora vou agir Tentar buscar a solução Que pode estar em minhas mãos Com coração vou agir Trago a canção pra pedir O preto e o branco brilhar O novo sol vem surgir A igualdade brindar Para sempre o amor despertar Com coração vou agir Trago a canção pra pedir O preto e o branco brilhar O novo sol vem surgir A igualdade brindar Para sempre o amor despertar Parando agora pra pensar Como esse mundo vai mudar Tenha fé, meu irmão Parei, pensei, vou refletir É hora e agora vou agir Tentar buscar a solução Que pode estar em minhas mãos Que pode estar em minhas mãos Com coração vou agir Trago a canção pra pedir Trago a canção pra pedir Que pode estar em minhas mãos Que pode estar em minhas mãos